MÚSICA Tá com medo? Não Tem coragem? Tem Então fala Mulherada de cabeceiras Torce pra mim Mulherada de cabeceiras Torce pra mim Que eu vou cair? Que eu não vou cair O dinossauro Abriu a parteira Segura a boateira Chegou o melhor Carneiro Jogou tudo fora Abriu Abriu a parteira Puleiro Jovem e caí Segura Abriu 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 a parteira Puleiro Carneiro Dinossauro Põe em bala aí Abriu Abriu a parteira Puleiro Espera aqui no caderno Lopes Abre E segura Abre Jovem e caí Jovem e caí Jovem e caí Jovem e caí Samuel Brandão Depare e manda Abriu a parteira Olha Você viu como é que ele parou Só porque põe esse bolete Por que você não vai montar? Por que não Está com medo? Não Você vai ganhar dinheiro Vou Dinheiro você quer? Quero E montar? Não Dinheiro você quer? Montar não é que não Eu preciso de dinheiro Para tomar o men Baneirinha 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 Competidora Agora é uma moça É a Isabela Abriu a porteira O dinossauro Entornou Voltou Baneirinha 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 O José vai conhecer Para o Gabriel Pílio Vai lá Jornuca Com a cebolinha Voltou Voltou Para abrir a parteira Para o Joaquim Neto Está confiante Abriu a parteira Para o Joaquim Neto Ele vai indo Ele vai agarrando Ele vai E o Uma salva Ele vai Então O prefeito municipal Entregando Para o nosso campeão Joaquim O cheque De 500 reais Uma salva de palmas Gente Menino Dessa idade Ganhando 500 Eu fui ver dinheiro Eu já era erado Eu tinha Mas eu era uns 15 anos E aí Fica a morte Quem é que eu ia vender Com esse dinheiro todo Milhão Saiu pra mim E aí E aí E aí E aí E aí E aí